O Matheusinho, craque de bola, manda para a metade do gramado com o Maurício Lewandowski Abinaz na meia esquerda com o Matheus, o filho do Fábio Toca, chega o Eto, o cavalo para desarmar, recupera o Rogerinho Rogerinho domina, pinça na bola, encara a marcação de Eduardo e de Torino, desarmado Jogaram legal, vai, tá sozinho, tá sozinho, me chama para o abraço, tô sentindo o cheiro Rolou, pedalou, meu Deus do céu Pilas barba do profeta, eu não tô acreditando no que vejo Era para tocar, estrela, foi falar besteira, no grupo aí o que é que dá O Maurício Lewandowski trabalha na metade do gramado, lá vai o melhor jogador do mundo Segundo a FIFA, bota para Ita no bigode, que recua para o goleiro Beto O Beto domina, bota a bola no chão, vai lançar para o câmbio de ataque Já tá ganhando por 1x0, era a chance de matar o jogo Agora quem não fala é Eva, quem não fala é Eva Mateuzinho abre no Rogerinho, domina Julinho é autor do gol, domina errado, Rogerinho domina na meia esquerda Vai alugando o meio de campo, toca para o craque de bola Ultrapassa a metade do gramado, abre na direita com o Mateus Ita no bigode, a bola bate A bola bate no Igor e o Ito Cavalo Agora, agora o contra-ataque pode ser letal Torino, vamos ver se domina, dominou, a chance, na direita, vai cruzar, saiu não, a chance, bateu, vai chutar assim no inferno meu amigo, tiro de meta Era para matar o véi, era para matar o jogo Era a chance de abrir 2x0, aí ele vai com o deboche e dá um chute cavernoso desse Tiro de meta para o Debebel que não tem nada a ver com a história, mesmo perdendo Já trabalha no campo de defesa com o Ismael, o Júnior Baiano É Eduardo da Silva quase corta e domina Maurílio, levando a vez que o melhor jogador do mundo Segundo a FIFA para o Rogerinho Garapeiro, astireiro, bota na ponta esquerda, chama o Igor para correr Dominou, é raçudo E segue a vantagem, é Eduardo da Silva, bota na metade do gramado para o Torino Vai, tem dois, passou o terceiro, passou o terceiro, passou o terceiro Julinho, é agora, na cara do gol Chega André Bebel e corta com categoria Já domina para Matheusinho, craque de bola no campo de defesa Faz o lançamento para o Garapeiro, astireiro, domina Ítalo no peito O calção até cai do couro dele Toca para Marco Rocha, que dá uma letra na bola em cima do Ítalo, bigode Bota para Juri, bom Tabelou, Torino, tem quatro contra dois Olha a chance, estou sentindo o gol da estrela Ismael, o Júnior Baiano corta E Matheusinho está dominando Dá uma cavadinha para Ismael, domina Essa brincadeira pode dar em gol Matheusinho rechaça para a metade do campo Chega Geovane Arueira Isso aí não faz falta Lei da vantagem, lei da vantagem Ita no bigode, domina para Matheusinho, craque de bola Toca para Ita, opa, está parado Está parado Expulso, 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 tá expulso, tá expulso, tá expulso, tá expulso, tá expulso, vamos ver quem foi Tá expulso o Garapeiro, astireiro, Geovane Arueira Geovane Arueira na frente das câmeras Aqui é para Narciso, aqui é para Jean e para Wilton Carvalho, o STJD da pelada analisar a expulsão do Geovane Arueira Expulso o Geovane Arueira Expulso o Geovane Arueira Vamos ver Vamos ver o que o Rã vai anotar na súmula dele Vamos ver o que o Rã vai anotar na súmula dele Expulso o Geovane Arueira Por reclamação Expulso, não pode continuar a Manu na pelada Tem que ir embora Tem que ir direto para o chuveiro mais cedo Sendo xingado direto Geovane xingando diretamente o árbitro Expulso o Geovane Arueira Expulso o Geovane Arueira por reclamação Ismael, o Júnior Baiano agenta a bola para tentar empatar o jogo Beto agenta só a barreira, tem três, tem o Wilton, tem o Eduardo e tem o Edson celular Geovane Arueira acabou de ser expulso O Matheusinho bota a bola na mão e bota a bola no chão Falta perigosa Estou sentindo o cheiro do gol de empate Ismael ou o Matheus Vai Ismael Bateu, explode na barreira É lateral para o time de Vimeiro que tenta o gol de empate Maurílio bota, taca o jogador a menos, toca para o Endo Epa, esse aí não vai acabar bem não Dominou, o Endo tenta o chute Chega Chega o Ita no bigode, Ismael Vai tentar bater Bate, bate, bate Por cobertura Pela linha de fundo, tiros de meta Tentou por cobertura o Ismael E o goleiro Beto adiantado Vai ter que jogar com um a menos o time de Vermelho Vai jogar o resto da pareia com o jogador a menos Ita no bigode sai para a entrada de seu Rogerinho Já trabalha no campo de defesa com o Eduardo da Silva Vai tentar ligar o contra-ataque Carrega a bola, trabalha na metade do campo, no campo de ataque Encarna a marcação do Matheus Julinho passou, recua para o neguinho hábito E o Tom Cavalo Dormitorino Faz o lançamento Para a ponta esquerda Furou Assange Mata Vai Recua para o goleiro Era para fazer Era para soltar porrada Lá vai Matheus Tenta ultrapassar a metade do gramado Sai da marcação de três Botou para Rogerinho Dominou É bater Matheusinho faz Quem não faz leva Matheusinho Tocou O Endo Faz o giro Para cima do Igor E o Eduardo faz o corte E o Beto sai jogando Pode pegar até com a mão se quiser Pode pegar até com a mão se quiser Ele prefere lançar para a metade do gramado Chega o Júlio e o bola Bota a bola no chão Abre Abre Agora É fazer É fazer Há chance Célula Dominou Bateu Pé fora Tiro de Beto para o Bebel Está perdendo o caminhão de gols O time de vermelho Trabalha no campo de defesa Ismael O Júnior Baiano Ele manda para a metade do gramado Toca para Rogerinho O seu Rogerinho O de 65 anos Ultrapassa Encara a marcação de dois Recua para Ismael Está perdendo por 1 a 0 Está na sofrência Rogerinho Arma o contra-ataque O velho está com gás O velho está com gás Recupera o Hilton Cavalo Para Igor Jogando de líbero Ele tem o Torino Bota nas costas do Ismael Trabalha com o Marcos Foi falta Foi falta nele Agora quem está pintando é o Negu Vai pintar cartão amarelo Para o melhor do mundo Vai pintar cartão amarelo Deixa eu ver se vai ter cartão Ficou no crédito Ficou no crédito Torino bota para Igor Igor no campo de defesa Para Eduardo da Silva Trabalha com Trabalha com o Marcos Rocha Pede para Rogerinho Rogerinho já trabalha com Mateus E o craque de bola Dá uma leçãozinha Em cima do Eduardo da Silva Faz o Júlio É porque ele está perdendo É porque ele está perdendo Lá vai Mateus Mateus vai tentar Ultrapassar a metade do gramado Sai do primeiro Tenta sair do segundo É desarmado Recupera Trabalha com o seu Rogerinho O time está perdendo Por um a zero Ismael O Júnior Baiano Pede a bola para Torino O time Vai Solta a bola Solta a bola Corta Ismael Torino bota no campo No campo de defesa Para Marco Rocha Marco Rocha toca para Wilton Cavalo Wilton Cavalo bota para Júlio Alto do único gol até agora Toca para Marco Rocha Botou na esquerda Eduardo da Silva Domina quadradamente A bola evita a saída Vai tentar cruzar a bola Na banca do gol É cruzada Torino Dominou Na entrada da área Vai tentar bater É de esquerda Bola sol Bola no final Agora os gols estão saindo Torino faz o segundo gol E faz dois a zero E bota o time de vermelho Para sentar Dois a zero Uma bamba Ajeitou de direita Ajeitou para a perna esquerda Soltou o canhão E botou no fundo do barbante Ajeitou de direita Ajeitou As